turma chegando aqui chegando para um dia de gravação olha isso já viram um cara tomar banho de álcool para entrar aqui só com banho de álcool já estou acostumado a tomar banho de álcool para falar bem a verdade aqui nossa perna agora o pé vamos que vamos agora põe o outro pé procedimento o negócio está sério aqui é assim que a gente gosta o que a gente vai fazer? medir a temperatura? da sua mão da minha mão? vamos lá é porque eu saio de voz é isso moçada já cheguei aqui no meu camarim acho que é importante essa história da gente se protegendo a gente protege o outro então todo cuidado ainda mais que eu por exemplo na hora da gravação eu fico sem máscara a equipe inteira fica toda paramentada e como eu estou sem máscara eu tenho que também fazer o teste para estar tudo ok todo mundo fez o teste então está tudo certo agora vamos para um dia de trabalho a gente se põe o outro pé a gente se põe o outro pé e aí o outro pé